Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse vídeo aqui é um assunto mais sério. Eu não vou falar hoje sobre Deus, sobre a existência de Deus. Não vou falar sobre religiões, sobre cobras falantes, sobre árvore que fala, sobre Deus matando em massa, Deus mandando pragas para a humanidade. Eu não vou falar sobre isso, sobre Deus engravidando criança, quer dizer, adolescente de 13 anos em forma de pombo, comendo a pomba da... não, deixa eu parar. Não vou falar sobre isso, hoje o assunto é um pouquinho mais sério, sabe? Bom, cara, eu vou contar aqui quantas visualizações vai ter esse vídeo. Eu criei um canal de viagens e pedi, pedi com todo carinho pra vocês se inscreverem lá. E eu tenho 25 inscritos. Caramba, nesse canal aqui, nesse canal, eu tenho 3.357 inscritos, cara. E eu pedi, tô pedindo, pedindo assim, sabe? Não é nada, vocês não vão ter que pagar, não vão ter que gastar nada. É só se inscrever lá e tô com 26 inscritos no outro canal. Será que eu vou ter que falar putaria lá também? Vou avisar uma coisa pra vocês. Se vocês não se inscreverem lá, eu vou postar aqueles vídeos lá nesse canal. Vocês não sabem do que se trata, eu posto com outro nome e vocês vão acabar tendo que assistir, não é? Então, pessoal, vai lá, se inscrevam lá. Nesse outro canal, eu tô falando sobre como viajar barato, com pouco dinheiro. Cara, quem não gosta de viajar? E é perfeitamente possível viajar com pouco dinheiro, com pouquíssimo dinheiro. E eu fiz isso. E eu tô mostrando lá como fazer isso. E vou mostrar ainda. Tem viagens que eu fiz de carro por aqui. E, claro, depois, quando passar essa situação constrangedora que o mundo todo tá passando, aí sim, eu vou voltar a viajar e vou postar aqui pra vocês. Aqui não, lá no outro canal pra vocês. Mas pra isso eu preciso que vocês se inscrevam lá, não é? Mas vê lá, a viagem foi muito legal, cara. Eu fiz uma viagem bacana, eu com a minha família aqui. Então, se inscrevam lá. Esse vídeo é só pra isso, pra esse assunto interessante aqui. Caramba, eu tenho 3.350 inscritos nesse canal. Se pelo menos 1.000 se inscrever no outro, tava bom demais, né? Vamos ver quantas visualizações vai dar esse vídeo. E eu tô, acho que com 26 ou 28 inscritos só no outro canal. Eu quero ver quantas inscrições vai ter no outro canal. Beleza? Cara, agora vamos falar sobre viagem. Viajar não é muito bom? E viajar com pouco dinheiro, que é perfeitamente possível? Eu vou te explicar isso, não nesse canal, no outro canal. Beleza? Então, ah, cara, lembrei de uma coisa. Também esse é importante. É, sobre Deus. Putz, cara, como é que eu vou te falar isso? Eu não sei como te falar, ainda mais que eu tô sem disfarce, sem nada. Eu não tenho, cara. Putz. Mas é o seguinte, cara. Deus. Bom, não sei quanto aos outros deuses, sabe? Mas esse dos hebreus aí... Ele não existe, não. Ó, não existe. Mesmo se existisse, ele não... Sabe? Não faz porra. Não faz porra nenhuma, não. Ele não existe. Beleza? Então tá. Pessoal, dá um pulinho lá no outro canal e carca-lhe o like, carca-lhe a inscrição. Manda ver, beleza? Tchau. Um grande abraço. Beijos. E aqui que até a próxima! Tchau! 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 Se inscreva no canal E o primeiro e o último foi vivo e foi morto Ele tem as sete chaves da morte e do Hades Ele foi a mais que a testemunha Com a chave do céu e do inferno Ele é o príncipe dos reis